Olá pessoal, bem-vindos ao canal Biofilia. Eu sou o Fernando Silveira, professor do Departamento de Botânica da UFMG. E nesse canal a gente vai divulgar vídeos relacionados à conservação da biodiversidade de plantas, conservação de sementes, ecologia e conservação do cerrado, do campo rupestre e uma série de outros conteúdos relacionados à preservação da biodiversidade brasileira. Espero que vocês gostem do conteúdo. Por favor, façam sugestões e divulguem para os amigos.